Hoje eu trago pra vocês jeans direto da fábrica. Temos jeans aqui a partir de R$ 25,00 e R$ 35,00 e R$ 3,05,00. Mas é claro que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Então vem comigo conferir, vem! Estamos na galeria Big Box 104, em frente ao Largo da Concórdia. E eu vou te levar na loja de fábrica, a Le Diz, vem! Chegamos na Le Diz Box 10 e 11 da galeria Big Box. É fácil vocês encontrarem essa variedade de jeans que ela trabalha aqui. É jeans de qualidade. Quando eu trago pra vocês fornecedor direto, com preço bacana pra vocês aí que revendem. E até pra vocês que compram pro seu próprio uso. E com qualidade excelente. Novidade sempre que chegou aqui na Le Diz. É claro que eu já vou mostrar pra vocês, meus amores. Olha só, as calças da Le Diz. Aqui ela trabalha com diferenciado incrível, qualidade. Veja que é aquele jeans de cintura mais alta, com preço bacana pra vocês. De R$ 35,00, jeans com elastano, direto do fabricante. Ó, macaquinho jardineira por R$ 55,00, com variações de modelos e de lavagem. Tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Shortinho jeans também chegou, novidades, vários modelinhos. Reparem, ó, aqui esse da praquinha. Ele tem um detalhe pra fazer amarração. Um jeans de excelente qualidade. E também temos esse aqui na lavagem mais escura, por R$ 25,00. Esse aqui com a faixinha por R$ 30,00. E temos mais opções de shortinhos de R$ 25,00. Calça jeans, meus amores. Com a lavagem diferenciada, jeans direto da fábrica, com elastano. Veja, ó, que elas têm cintura alta. Uma lavagem bem bonita. Uma qualidade excelente de 3% e 5%. Tá só demais, né? Três calças dessas por R$ 105,00. Também temos a opção da branca, ó, por R$ 40,00. E temos os tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Ó, quando eu falo pra vocês que eu trago qualidade, preço bacana. Veja só essa calça. 100% jeans, com a qualidade excelente. Repara que ela é aquela lavagem mais única. Por R$ 65,00, os tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 46,00. A Wadley aí com aquela pedrinha de estraz, também temos aqui, ó. A lavagem mais clarinha. Também do R$ 36,00 ao R$ 46,00, por R$ 65,00. Aqui ela trabalha com diferenciado bem bacana. Veja a lavagem dessa calça. As costuras bem acabadas. E os tamanhos bem legais aí pra vocês que revendem. Do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Uma calça dessa aqui maravilhosa por R$ 35,00. Então, confira tudo via WhatsApp. A loja manda catálogo pra vocês. Pra comprar aqui na loja, a partir de três peças variadas, você já leva pra revenda no valor de atacado. Igual as calças, ó. 3 por 105. E pra enviar acima de seis peças, a loja já envia pra vocês. Repare, ó. Que essa aqui é uma cintura alta. Os botões encapados. Bastante elasticidade. Bastante elastano. Também dentro desse valor de 3 por 105. R$ 35,00 e 3 por 105. Aqui vocês vão encontrar vários modelos lindos. Repare, ó. Que essa aqui é a costura diferenciada aqui também. Aqui também, ó. Com essa costura aqui na lateral. Um leve distróide. E a lavagem está maravilhosa. Também dentro desse valor de 3 por 105. E não esqueça que é aquele jeans com cintura mais alta. Olha só. E a preta, que é sucesso de vendas também. Com elastano. Está dentro dessa mega promoção de 3 por 105. Sainha, ó. Também chegou vários modelos. Repare, ó. Que tem bastante elastano. Uma ótima elasticidade. O acabamento perfeito das peças. Está linda demais. E tem variações de lavagem por R$ 35,00. Olha só. A sainha cargo também já chegou aqui. É sucesso. Por R$ 35,00 a saia cargo. Olha só esse modelo aqui também. Sainha agora, meus amores. Ó. Essas sainhas são sucesso de vendas. Corre pra cá. Pra Ledins. Vem conhecer essa loja. Na galeria Big Box. É facinho de vocês encontrarem, ó. Uma excelente qualidade. Por R$ 35,00 também. Eu peguei, meus amores. Só pra mostrar melhor pra vocês. Conferirem comigo aqui a qualidade. O que eu acho bem bacana dessa loja. Que aqui você pode chegar. A partir de três pecinhas. Você já leva pro seu próprio uso. E também pra revenda, tá bom? Não precisa ser na grade. Você pode variar os tamanhos. Essa diferenciada aqui. Esse diferenciado da Ledins. Ó. O shortinho maravilhoso. Esse aqui, ó. Tem a faixinha pra fazer amarração. Jeans com bastante elastano. Esse aqui é um tamanho 36, mas tem até o 46, tá? Por R$ 30,00 apenas. Repare que aqui atrás, ó. Aquele modelo arredondado. Que modela o corpo. Levanta o bumbum. Que a mulherada adora. Por R$ 30,00. Sainhas também. Por R$ 35,00. Disco elastano. Olha que linda. Com bastante elastano. E veja só. Veja só a modelagem dela aqui atrás. Ó. Aquele modelo arredondado. Repare o acabamento perfeito das costuras. É um jeans de qualidade mesmo. Tá bom, meus amores? Ó. Bastante elastano. Dez de qualidade. E tem tamanhos bacanas aqui pra vocês. Até o 46 por R$ 35,00. Sainha aí, shortinho. Chegou vários modelos. Várias lavagens. Então, confira tudo no catálogo que a loja manda pra vocês. Ó. Linda também. Repare que essa aqui é um tamanho 40. Mas ela tem até o tamanho 46 por R$ 35,00. Ó. Bem modelada atrás. Um excelente acabamento com bolsinho. Apenas R$ 35,00 e até o tamanho 46. Quando eu falo que essa loja trabalha com diferenciado. Agora vocês vão poder conferir comigo. A qualidade. Ó. Maravilhosa. Repare que aquele jeans com cintura bem mais alta. Olha só. A qualidade do jeans. Perfeito. As costuras bem acabadas. Modelo bem recortado. Que você pode pegar tanto pra revenda. Como pro seu próprio uso. Repare que o acabamento perfeito das peças. É jeans de qualidade mesmo. Tá. E com esse preço bacana que ela trabalha aqui. Apenas R$ 35,00. Essa calça que está maravilhosa. E a lavagem também. Né. Um jeans perfeito aí pra vocês arrasarem nas vendas. Eu falei R$ 35,00. É isso mesmo. R$ 35,00. Você levando três. Vai sair por R$ 105,00. Pra você levar nesse valor de atacado. Tem que ser três peças. Tá bom meus amores? Três peças variadas. Três calças. Pra você levar no valor de atacado. Com variações de modelos e lavagem. E o que eu acho bem legal meus amores. É que aqui ela libera. Não precisa ser grade. A partir de três calças. Ainda os tamanhos variados. Você já leva aí. Pra revenda. Pro seu próprio uso. Olha só que diferenciado. Incrível. Um jeans com a qualidade maravilhosa mesmo. O acabamento perfeito das peças. Bem modelado atrás. Três por cento e cinco. Tá bom meus amores? Pra sair esse valor de R$ 35,00. Tem que ser três calças. Pra você levar aí a R$ 35,00. Três por cento e cinco. Maravilhosa também. Repara essa lavagem. Uma lavagem bem bonita. Tá? Com bastante elastano. Tamanhos. Do 36 ao 46. Com essa qualidade aqui. Que a Ledins trabalha. E é um jeans maravilhoso gente. Até perfumado. Maravilhoso jeans. Mesmo. Tá bom? Então corre pra cá. Tamanhos do 36 ao 46. Três peças. Pra sair no valor de atacado. Três por cento e cinco. O link do WhatsApp vai ficar aí abaixo. Na descrição do vídeo. Pra poder vocês acessar direto. Já falar com a loja. Essa loja é bacana demais. É loja de confiança. Tá bom? Então vindo a loja. Fale do canal. Pra você ajudar meu trabalho. Mas se você não poder vir. Meus amores. Acima de seis peças variadas. Ela já faz envio pra todo o Brasil. É jeans de qualidade. De direto do fabricante. E loja de confiança. Que eu estou trazendo pra vocês. Tá bom? Então não compre aleatório. Simplesmente porque você achou o Instagram bonito. Você achou umas fotos bonitas. Tá? Compre sempre através da página da Superchic. Que eu trago sempre pra vocês. Fornecedores de confiança. E fabricantes de confiança. Ok? Deixando aí um like. Se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.